Música Eu sou professora de História e Geografia, Portugal, do segundo ciclo. A minha formação é História e dou normalmente aos meninos do segundo ciclo aqui na Galopim de Carvalho. Sou também coordenadora da disciplina e portanto tenho a meu cargo os professores todos do grupo. Vejamos, eu tenho um curso vocacional. E o curso vocacional, como toda a gente sabe, é um curso difícil, porque normalmente são garotos que estão em fim de linha. São garotos que chumbaram vários anos, têm um absentismo muscular grande. Eles trabalham muito e gostam muito dos telemóveis. E do telemóvel para o caouto foi um passo. Ora, um dos métodos que eu usei durante quase todo o ano foi trabalhar com eles a partir de vídeos, para lhes dar uma noção de cada conteúdo programático dos módulos, depois treinar com eles o caouto e logo a seguir fazer o teste modelar com a utilização de uma aplicação que é o Socrativo. Tudo isto é feito aqui no CRE, na biblioteca. Portanto, eu adoro este espaço, porque é onde eu me sinto confortável, é onde os miúdos gostam de estar, é onde eles têm um outro tipo de atitude, uma atitude mais liberta, mais solta, onde encaram o conhecimento de outra maneira, mas ao mesmo tempo assumem essa responsabilidade. Depois há os garotos, os pequenos, que trabalham com o curso regular. O que é que normalmente nós começamos por introduzir quando eles são pequenos? Como se faz um trabalho? E isso nós fazemos no CRE, fazemos na biblioteca, em parceria direta com os funcionários do CRE e muitas vezes com os próprios monitores. É assim, há uma interação entre aulas e a biblioteca escolar, uma simbiose que não existe, só aqui. Legenda Adriana Zanotto